Eu fui num evento imperdível no Clube Homes, de graça, na Avenida Paulista, meus queridos, minhas queridas. Fala, galera! Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos. Vamos falar um pouquinho da cobertura que eu fiz oficial da Feira Geek, Feira que teve painel de cosplay, painel Jaspion, Batalha Medieval, jogos tipo Just Dance pro público, lotou o Clube Homes, gratuito. Painel da JBC, do Jiraya, de dubladores, Escriba Star Wars, concurso de cosplay, a gente até entrevistou cosplayer por lá. E eu fiz um overview, gente, eu fiz uma visita ali completa ao evento e quero mostrar aí pra vocês o que a gente fez por lá, porque a gente fez uma visita realmente muito interessante ali. Vocês podem ver, tem Homem-Aranha, tem muita coisa bacana que a gente mostrou por lá, mas ó, começando aqui pelo Wolverine que tava ali na fila do Caixa, perto da Praça de Alimentação no Flash Tattoo. Você tem ali os caras vestidos de Spider-Man, tem o Spider-Man Miles Morales, tem o Spider-Man com a roupa convencional, a roupa clássica. Tem ali muitos cosplayers, fila do chope. Tava cheio mesmo, tá, gente? Tava lotado ali, você vê a galera jogando o Just Dance também, jogo da nossa grande indústria. Tinha muitos itens, tinha jogos de tabuleiro, tinha fãs de Dragon Ball, tinha mais Homem-Aranha. Aliás, tem sido um fenômeno nos eventos geeks a grande presença de Spider-Mans, né, gente? Eles foram uma sensação ali na Perifacon e na Feira Geek também tava lotado disso. Tinha colecionáveis, tinha muita action figure, tinha muita coisa bacana. Tinha o Totoro ali feito de um bonequinho de pano, junto com o Pikachu, o Charmander, o Squirtle e o Togepi. A gente vê também muita gente fazendo compras, muita gente trazendo os filhos pequenos, muita gente tirando fotos também, filmando. Eu fiz esse overview aí completo. Tem um projeto ali interessante, que a gente vai dar um zoom ali próximo, que é a Força BR, Projeto Força BR. Muita gente dos quadrinhos também envolvida diretamente nesse evento. É muito importante, gente, que o Clube OMS, o clube que já abrigou o Big Festival, tenha um evento desse tipo, um evento geek desse tipo, pra justamente a gente mostrar pro público que dá pra fazer bons eventos geeks, inclusive, sem gastar nada na entrada, que vai ter espaço pra consumir, vai ter espaço num local histórico, no local do lado da Estação Brigadeiro de metrô. Foi realmente muito interessante acompanhar este evento. E aí você vê gamers, otakos, geeks, nerds, todo mundo junto, fãs de One Piece, fãs do Deadpool, ali o pessoal vendendo ilustrações, o que é muito bacana ali pra quem quer ilustrar, pra quem quer ter uma tatuagem do seu... Tem o Chainsaw Man ali no meio de cosplayer. Aliás, me perdi no número de cosplayers. Tem o desafio Genga Gigante, jogos de tabuleiro e RPG, pra quem curte esse tipo de material. Tem a Morte ali no meio também, pra quem acompanha. Dragon Ball ali no cantinho com a Bulma. As apresentações eram feitas no palco principal. O evento aconteceu simultaneamente também com o Mercado das Bruxas, que é um evento pagão muito conhecido ali dentro do Clube Oms. Então é um espaço ali interessante de cultura e disposição mesmo dessas tribos todas juntas ali. Como eu falei pra vocês, cara, tem Spider-Man pra cacete, tem Sonic. Tinha criança pequena, tinha jovem, tinha adulto também fazendo profissionalmente os seus cosplays. Realmente foi muito interessante a programação completa do dia 13, que foi o dia que eu compareci, mas o evento foi até agora o dia 14. Tava lotadaço o evento. Batalhas medievais, inclusive, muito interessantes e bacanas. A gente tem ali, enfim, sexta-feira 13, Jason. Muita coisa bacana pra todo mundo poder acompanhar. Olha lá, o elenco completo do Chaves. Inclusive, um dos monstros ali fez sinal pra mim no momento que ele passava. Novamente o Shane Soulman ali andando, que é um mangá que tá sendo muito cultuado agora. E aí o pessoal do Chaves ali chegando em trenzinho. A dona Florinda, o Chaves, o Kiko ali atrás. O Kiko, inclusive, fez um sinalzinho com a câmera. Tava botando o óculos pra tentar enxergar na frente. Tava com a sua bola quadrada. Obviamente, o Chaves fez ali um sinalzinho pra gente. E o Kiko ali olhou e fez a carinha dele realmente passando por ali. Fãs, geeks, nerds, todo mundo junto, todo mundo unido ali. Curtindo, conversando com as pessoas, trazendo os mais jovens, namorando. Muita gente ali realmente curtindo, tirando fotos pros seus Instagrams. Muita gente também no celular. Muita gente trocando ideia. Jovens. Tava bem sinalizado o evento. Não tava um absurdo de calor também pro volume de pessoas que estavam lá dentro. Apesar que tava realmente muito cheio. Tava complicado pra andar em alguns locais ali. Sobretudo perto dos locais em que havia comida, em que tava sendo vendida alguma coisa muito esperada. Guarda ali, o Mario e o Luigi. A gente tem aí muitas pessoas juntas. É um evento que ali eu vi realmente tava muito cheio, muito congestionado mesmo. Tinha a Flash Tattoo ali pra quem quer fazer uma tatuagem rápida. Com o cara já com os livros ali pra você selecionar a sua tatuagem. Pra você poder acompanhar todo o tipo de coisa. E eu entrevistei também, ó, tem um personagem ali que acho que é o Gohan Super Saiyajin 2. Eu tava tentando identificar se era o Gotenks, mas não é. Parece a roupa dele mais simples. Ou simplesmente ele botou um cabelo a lá Dragon Ball e mandou braço e veio pra rua. Muitos personagens também tinha gente vestido com cosplay de Persona. Tinha gente com cosplay de Valorant. Valorant tinha muitas pessoas ali realmente acompanhando tudo o que vocês veem nesse vídeo. E eu ainda entrevistei, gente, foi muito bacana, um cosplayer que tava vestido justamente com a roupa do Ranger Verde. Do Power Rangers. A gente vai mostrar aqui essa entrevista que foi bem bacana, bem legal. Pra vocês verem como é que ela realmente foi. E aí a gente vai mostrar aqui pra vocês como é que foi essa conversa super bacana. Uma conversinha de um minuto aqui com um dos caras que inclusive foi o vencedor ali do concurso dos cosplays. Mas antes, antes de continuar, vamos continuar fazendo essa cobertura desse evento imperdível. Não esquece do seu like aqui embaixo, de compartilhar nas redes sociais e de mandar mais pessoas aqui assistirem o vídeo conosco. Vamos ver então o Power Ranger Verde em homenagem ao Tommy, que é um personagem que foi inesquecível. E o ator inclusive faleceu, deixando milhares de fãs órfãos. Mas vamos ver aqui justamente esse cosplayer super bacana que fez até propaganda do Instagram dele. Pra vocês conhecerem o trabalho dele, olha só. Deixa eu pegar aqui. Opa. Fernando, você tá de Power Ranger Verde, é isso? Botou a desse comentário. Tudo bem, amigo? Qual o seu nome? Meu nome é Fernando. Fala, Fernando. Você tá de Power Ranger Verde, é isso? É, isso aí. O pessoal gosta muito do Verde, então eu decidi vir com ele hoje. Bacana. Cara, o que você achou da Feira Geek? O que você achou desse evento gratuito? Tô achando bom. É uma coisa que geralmente tem bastante cosplay, né? Então a gente vem em peso mesmo. E lá tá bem cheio, tá bem gostoso a gente ficar lá dentro. E daqui a pouco tem um concurso, espero vencer hoje, com o Ranger Verde. Espero que o pessoal goste. Bacana. Você gostou bastante do evento ser gratuito na Paulista? E isso facilita muito com que a galera que não tenha contato com a cultura geek tenha contato para se acompanhar, para se curtir também. Além das pessoas que já são veteranas desse mundo, tem a galera que tá vindo aqui e tá conhecendo também. Você era muito fã do Ranger Tommy? Você gostava do ator que interpretava? Desde, moleque. Depois que ele pegou e começou a se transformar em outros Power Rangers, outras cores, até me motivou também a fazer mais cosplays dele e tá vindo vermelho por aí. Tá certo. Então vai vir o Ranger Vermelho nos eventos. Boa sorte no concurso cosplay. E, cara, fala com as suas redes sociais, se divulga aí, aproveita. Minha rede social, Instagram, Nando Underline Cosplay. É isso aí. Obrigado, Nando. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Grande Nando Cosplay, gente. Conversou aí com a gente lá na Avenida Paulista. Evento muito importante aí para vocês acompanharem. Tinha outros cosplays muito bacanas. Tinha uma turma aí vestindo roupas, inclusive, de Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11 e Mortal Kombat 1 também. Tinha uma seleção ali de ninjas ali, Scorpion, que tava muito bacana no evento. Até mostrar para vocês. Tava gente no Bovinos ali, que é o restaurante, né? Mas caras muito legais, com cosplay ali, muito desenvolvido. As armas do Scorpion, espada, o Reptile ali fazendo caretinha. É para vocês verem. Essa era a entrada do evento. Tava muvucado, gente. Tava muito parecido, inclusive. Mas tava mais cheio. Tava com muitas filas ali, porque eram dois eventos acontecendo simultaneamente. E você vê que os eventos meio que se retroalimentavam, né? Tinha um pessoal geek indo ver lá o pessoal que tava vendendo artigos lá de bruxaria. E tinha esse Darth Vader, que tava maravilhoso. E aí eu resolvi acompanhar o Darth Vader. O Darth Vader muito fiel aos filmes do episódio 4, do episódio 5. O Darth Vader cabeção. Tirando foto com a galera. Tirando foto com o pessoal. Muito bacana, imitando. Teve também um Luke Skywalker, inspirado no Luke Skywalker, do episódio 8. Então, tava muito legal, gente. Tava um evento acessível. Isso é uma coisa que os eventos brasileiros precisam aprender bastante. Os eventos, a CCXP e a BGS, são excelentes eventos. A BGS é um fenômeno. É a nossa segunda maior feira de games do mundo. E é feita aqui no Brasil. Só que é muito caro ir na BGS. Você gasta uma média aí de pelo menos 50, 100 reais nesses eventos grandes pra você comparecer. Ter um evento desse tipo, ter um espaço aberto num edifício histórico como o Clube Homes, pra todo mundo poder visitar, pra todo mundo poder acompanhar, é muito bom, gente. Pra fãs de Star Wars também se concentrarem, é muito bom. Você vê aí fãs também de jogos japoneses também todos juntos. É muito bom, gente. É mais um espaço de aproveitamento, porque os eventos foram evoluindo e eles foram ficando caros. Eles foram ficando complicados também de você comparecer. Então, é muito bom você ter um espaço gratuito em que o expositor também pode vender a sua arte, pode vender a sua ilustração, pode vender ali. E gostaria muito que, eu quero também que a galera dos jogos indies coloquem um evento desses no seu circuito. É muito importante ter um evento desses no seu circuito. Porque aí, gente, jogo independente já tem uma dificuldade enorme pra ser lançado no Steam. Se você tem um evento gratuito pra apresentar os seus jogos, é muito melhor, é muito mais fácil. É muito mais tranquilo, é muito mais prático. E o Instagram desse evento que foi organizado pela ArtShine, pelo Márcio Álvares, que inclusive eu conversei com ele lá no evento, tava muito muvucado, gente. Tem várias informações muito legais no Instagram deles, que é legal a gente mostrar aqui pra vocês. Não esquecendo, like pra fortalecer aqui o canal. Muita coisa bacana que aconteceu. Mas olha só, o Instagram da Feira Geek, pra vocês conhecerem, tá só com 12 mil inscritos, mas realmente um evento gratuito, disponibilizado pro público conhecer. Acho que foi muito interessante pra vocês verem. Vamos ver aqui o vídeo deles de divulgação. Mas olha só, teve o Doutor Destino, teve aí o Wolverine e o Conan, teve cosplayers ali a dar com pau, action figures muito bacana, de Digimon até Spy and Family. Muita coisa pra vocês acompanharem. O duelo ali da galera usando sabres de luz também. E foi muito bacana, gente. Olha aí, cosplayers do Amin. Na verdade é do Gavião, né? Pra gente poder acompanhar a galera jogando Just Dance, que tá muito bacana. Painel de dubladores, pra galera também conhecer os trabalhos. Cheio, lotado. A galera falando um pouco das suas experiências de dublagem, localização. Isso aqui é uma arte, inclusive, muito importante. Pra gente trocar ideia, é uma forma de vocês também entrarem no mercado, sobretudo se você é ator. Os vencedores do concurso cosplay, o Ranger Verde, que nos concedeu a entrevista, ganhou. Também ganhou um Pantera Negra. Muita gente com cosplays absolutamente bacanas. O Darth Vader, que foi um espetáculo. Muita gente ali acompanhando, realmente. É um público, gente, que muitas vezes vai num Anime Friends da vida, vai numa BGS da vida, e tem um espaço ali gratuito na Avenida Paulista pra realmente curtir esse evento. Então foi gratificante mesmo ver esse espaço, gente. Foi gratificante mesmo ver esse tipo de coisa acontecendo ali no coração da Avenida Paulista. Então, por mais eventos como a Feira Geek, por mais eventos que sejam realmente exclusivos, a gente tem um excelente evento nas periferias, que é a Perifacon. Mas é legal também que locais centrais de São Paulo tenham um evento com esse tipo de acessibilidade do ponto de vista monetária, né, gente? Que qualquer um possa frequentar, que qualquer um possa realmente curtir um evento deste tipo, tá, gente? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. É importante também falar uma coisa sobre o concurso cosplay que teve aí jurados muito importantes, como a Fika, a Yuki Lefei e o El Cosplayer acompanhando. A Shib, que é uma apresentadora que eu conheço bastante, também participou, apareceu ali em um dos vídeos. Então é um evento aí pra manter no radar. Tomara que o Márcio, tomara que a organização continue fazendo eventos desse tipo. E a gente vai continuar acompanhando aqui com muito carinho, tá certo, turma? Muito obrigado pela presença de todos vocês, pelo carinho de todos vocês. Não esquecendo, gente, Drops de Jogos tem três programas fixos que vocês têm que ficar atentos aí e fazer e acompanhar toda a nossa programação. Nós temos o News Games da Rádio Geek terças às nove e meia. De segundas às quatro nós temos o nosso programa Drops Debate e nós temos o programa Cultura dos Videogames a partir das dez de sexta-feira. São três programas. Quando a gente não tem convidado, quando a gente não tem entrevista, quando a gente não tem pauta especial, nós fazemos gameplays dos jogos que nós estamos testando. Então vocês vão ver muita gameplay, muita coisa bacana pra vocês acompanharem. Importante falar também, vai ter uma mudança, nós temos um padrinho que a gente faz crowdfunding e eu agradeço a todos os padrinhos que sempre colaboraram muito com Drops de Jogos. Mas fiquem atentos, porque provavelmente a gente vai ter uma migração pra plataforma Apoia-se. Ainda não criamos a conta, mas continuem contribuindo no Padrim. Quando houver a mudança de financiamento, eu vou avisar vocês em vídeo pra todo mundo ficar muito atento, pra gente poder acompanhar todas as principais questões. Uma forma de você ajudar muito o canal, e que ajuda inclusive no nosso engajamento e no nosso crescimento é virando membro aqui no YouTube. Você pode virar membro a partir de R$5,00. Membrosias nas categorias maiores. Vocês ganham até livro de presente em PDF, mas eu entrego pra vocês. Vocês podem ganhar chave de jogo, podem ganhar mais coisas bacanas. Então é importante aí que vocês contribuam mensalmente pra o Drops de Jogos continuar existindo, pro Drops de Jogos ter meios de continuar fazendo seu jornalismo independente. Então toda contribuição é válida, você pode ajudar com um pouquinho, e aí aos poucos a gente vai monetizando o nosso canal, monetizando melhor os nossos vídeos e fazendo esse trabalho muito essencial. Beleza, galera? É isso aí, gente! Muito obrigado pela presença de todos vocês. Prestigiem os eventos gratuitos e a gente vai fazer mais coberturas nesse estilo pra você acompanhar tudo o que está acontecendo. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa e próspera, gente. Boa noite pra todo mundo. Boa janta, café e almoço, porque eu estou gravando esse vídeo à noite, mas você vai poder ouvir em outros horários, gente. Até mais! Tchau, tchau!